Salve, salve, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje a gente foi na loja de pipa, de um camarada nosso, do Valmor Pipas, foi eu e o Zé. A gente queria comprar vareta, porque a gente queria fazer, né, nossos pipa. E tá difícil, mano. Tá difícil de achar vareta, tá difícil de achar linha, tá difícil de achar tudo, mano. Rabiola. Tanto é que a maioria das lojas que a gente visitou aí ao longo do tempo, tudo vazia, tudo zerada. Só quando a gente chegou lá, mano, os pipa mais top da loja, que tava pendurado, a gente já chegou, já ficou doido ali pelos pipa. A gente tá montando uma coleçãozinha, mano, uns pipa da hora, uns pipa que a gente pega, a gente tá aguardando. Muitos aí nem dá pra empinar, né, mano? Uns pipa muito grandes, pipa que foram de campeonato no caso. E, mano, a gente conseguiu trocar ideia lá e ele vendeu pra gente os pipas. Eu vou tá mostrando pra vocês agora o take na loja, né, o trechinho que a gente gravou lá, mostrando a loja dele pra vocês. E em seguida vocês vão tá vendo os pipas. É louco, chapazinho mais pipa, mano. Pode pôr no YouTube de boa ou vou, amor? Pode pôr. Aí, rapaziada. Isso fica mais top aí, mano. Pegamos dois. A loja aí, ó. Vai perder fila só pra pegar? Não quer um pra perder mesmo, não? Os moleque vem aqui, fica escolhendo, escolhendo, escolhendo. Aí você toma raio. Aí você vai marcando lá. Aí você vai marcando assim. Eu posso escolher o seu pipa que você perdeu. Nem lembro. Aí, rapaziada. Tamanhiquinho. Segura ali do lado, Zé, só pra eu filmar, pra mostrar a diferença. Põe ali. Aí, rapaziada. Precisa ver a diferença do tamanho. Da distância. Põe no meio ali, Zé, pra ver o tamanhiquinho. Não, põe no meio, assim, ó. No meio mesmo. Aí. Top demais. As colagens. Perfeito. Ótimo. Tem gente que não dá valor, né? Aí, rapaziada. Bem guardado. Só faltou o porcinto de segurança. E o Zé fez a boa na loja aí. Cheio das varetas. Tá difícil de achar, hein, Bicião? Ah, bota aí. Aí, rapaziada. Esse foi o geométrico, né? E o de trás ali, o do Coringa. Mano, pegamos esses dois pipas lá. Teve um pequenininho também que a gente ficou doido pra pegar. Mas aquele, a esposa lá do Valmor, não quis vender por enquanto. Ela falou, ah, esse aqui eu vou pensar ainda se a gente vai vender ou não. Porque ela gosta bastante daquele outro pequenininho. Mas, mano, olha os detalhes. Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Olha os detalhes do pipa. Das colagens. Tem como virar as S daqui pra mostrar atrás? Girar ele. Atrás, galera. Todo sentado, ó. No durex. Tem bastante linha, assim, segurando. É uma vareta de fibra bem grossa. Então, isso aqui é uma vareta que... Ele mesmo disse que quando esses pipas vão desbotando, ele... Ele tira, né, essa... Encapada da hora dele aí. E encapa outra em cima. Ele aproveita as armações. Aqui, ó. Vou mostrar o biquinho. Visto de trás também, ó. Certo? E agora, o do Coringa e do Homem-Aranha. Esse aqui foi sensacional. Esse aqui eu fiquei doido na hora que eu vi. Olha que pipa top, mano. O Venom. Sai louco, mano. Não é o Coringa, né? É o Dende Verde. Falei errado, desculpa. O Dende Verde e... Homem-Aranha. Olha por trás, galera. Todinho vazado, mano. Certo? Aqui pipa top. Acho que só não é vazado só as... As teias, né? As teias parece que não é vazada mesmo, não. Mas, mano, olha que pipa lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. Olha o biquinho desse. A aranha com glitter. Dá um visual aí dos dois. Vira de frente, Zé. Consegue? Eita. Cuidado aí. Tá batendo muito vento, galera. Aqui a gente tá com medo de rasgar. Põe um do lado do outro agora, hein? Quase do meu tamanho, né? Põe um do lado do outro aí pra gente filmar. Vou até mais pra trás aqui. É, dá pra não rasgar o bico do outro aí. Se liga, rapaziada. Pipa enorme, mano. Certo? Então é isso. Esquece de deixar o like aí, mostrando pra vocês. Porque é aquilo, né, galera? Isso aqui não é pipa que a gente vai empinar. Então não tem nem graça a gente ter e não mostrar, né? Pro pessoal ver. É legal assim quando... Pelo menos compartilhar pelo menos a imagem, hein? Pra vocês estarem vendo. Certo? Nossa, que pipa louca. Eu acho que se esse desenho aqui... Tipo, tivesse continuação dele. E o Homem-Aranha fosse o meio, eu acho que teria ficado mais top. Sei lá. Muito louco, mano. É isso. Não esquece de deixar o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto. Vou deixar um trecho aí de um outro vídeo pra vocês estarem assistindo. É nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.